E aí, pessoal, tudo bem? No último sábado, tivemos duas portuguesas sendo campeãs. No Rio de Janeiro, a portuguesa carioca venceu o Olaria na Ilha do Governador e ficou com o título da Copa Rio, depois de ter empatado por 2x2 no jogo de ida na Rua Bariri. Em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, a portuguesa Santista empatou por 2x2 com o São José, com um gol no nos acréscimos já, e ficou com o título da Copa Paulista, depois de vencer, aliás, por 1x0 no jogo de ida em Santos. São dois títulos que, aparentemente, são de interesse muito local, da comunidade portuguesa das cidades de Santos e Rio de Janeiro, mas a consequência deles diz até alguma coisa importante sobre como as divisões de baixo do futebol brasileiro são organizadas e como elas têm alguns problemas que poderiam ser resolvidos. E deveriam ser, se não resolvidos, mas pelo menos discutidos. E isso é muito pouco discutido. Os dois torneios, tanto a Copa Rio quanto a Copa Paulista, valiam uma vaga para a Copa do Brasil e uma vaga na Série D. O campeão escolhia que torneio ele queria ficar, com a vaga que ele queria ficar. E daí o perdedor da final ficava com a outra. A portuguesa carioca, ela escolheu ficar com a vaga na Série D. E ela já tinha essa vaga decidida. A portuguesa carioca já chega na final, faz um acordo com o Olaria, então já estava definido que seria esse o resultado. Então mesmo se o Olaria fosse campeão, o Olaria ficaria com a vaga na Copa do Brasil e a portuguesa carioca com a vaga na Série D. Então isso já foi fechado. Em São Paulo não foi fechado. Mas em São Paulo a portuguesa Santista escolheu a vaga na Copa do Brasil e não na Série D. A vaga na Série D ficou com o São José. E o que até é contraintuitivo, porque até um tempo atrás era o contrário que acontecia. Os times paulistas que venciam a Copa Paulista em geral preferiam a vaga na Série D e não a vaga na Copa do Brasil. O que aconteceu? Por que existe esse dilema entre Série D e Copa do Brasil? Porque, teoricamente, o que deveria ser mais incentivado é a vaga na Série D. Porque a vaga na Série D te dá um calendário mais longo. Você sabe que você vai jogar o ano inteiro. Então você tem o começo do ano para jogar estadual e depois o segundo semestre para jogar o Campeonato Brasileiro, a Série D, que te dá pelo menos 14 jogos, no formato atual. Te dá 14 jogos, grupos de 8, com ida e volta. Então te dá um calendário. E você ainda pode ter a chance de ascender para jogar Série C e depois Série B. E se você vai ter tamanho, capacidade de investimento para chegar na Série A, é até uma outra questão. Mas você deveria ser incentivado que os clubes buscassem a Série B ou a Série C, porque são campeonatos que vão, teoricamente, te colocar num cenário que você vai enfrentar clubes maiores, vai ter mais patrocínio, exposição na televisão, vai ter um calendário melhor para você poder contratar jogadores, fazer contratos até mais longos e mais sólidos, para você trabalhar com o seu torcedor. Seu torcedor já começa o ano sabendo quantos jogos seu time vai fazer, então pode vender só seu torcedor, pode fazer um monte de ação, pode até investir em melhorias no estádio. Você vai colocar o seu jogador para jogar num campeonato melhor, jogar no campeonato da Série B ou da Série C. Esse jogador pode ser vendido para um clube da Série A, então você pode fazer um dinheiro ali. É melhor para o clube, teoricamente, jogar a Série D. Por que o Olaria abriu mão da Série D? Num pré-acordo com a portuguesa carioca. E por que a portuguesa Santista abriu mão da Série D para jogar a Copa do Brasil? Primeiro, a gente tem que ver uma questão de calendário até. No Rio de Janeiro tem uma questão de calendário importante, porque no Rio a segunda divisão não é disputada ao mesmo tempo que a primeira. Então a primeira divisão disputada no começo do ano, depois começa a disputa da segunda divisão. Depois, aliás, começa a disputa das várias divisões do futebol do Rio de Janeiro. Então, para um clube que não está na primeira divisão, e o Olaria não está, o Olaria está na segunda divisão do Rio de Janeiro, ele quase subiu, perdeu a final da segunda divisão para o Sampaio Correia. Então o Olaria teria que jogar uma Série D ao mesmo tempo que está jogando a segunda divisão do Rio de Janeiro. O que seria muito complicado. E, aliás, foi um problema. Já no ano passado, para o Volta Redonda, jogando Série C, mais em segunda divisão, e para o Resende, jogando Série D, mais segunda divisão, o Resende, neste ano. Porque no Rio de Janeiro ainda tem isso. Se você vai mal na primeira divisão, você cai e joga a segunda divisão no mesmo ano para poder voltar. Que foi o que aconteceu com o Resende e não conseguiu voltar. Então, para o Olaria, jogar a Série D poderia até ser um problema. Porque o Olaria está pensando em subir para a primeira divisão no Campeonato Carioca e não consegue jogar duas competições ao mesmo tempo. Um clube que não tem tanta capacidade de investimento. E se tiver que escolher uma, tipo, em uma eu vou jogar para valer e na outra eu vou botar a molecada ali, ele escolheria a segunda divisão no Campeonato Carioca para voltar para a primeira divisão. Vale mais a pena do que investir na Série D do Campeonato Brasileiro. No caso da portuguesa Santista, não tem um problema de calendário. Porque a Série A2 do Campeonato Paulista é disputada ao mesmo tempo que a Série A1. Então, a Série D começa só depois. Então, não teria problema daria para jogar as duas. Mas qual é a questão? A questão é que a prioridade também é ir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E a forma de você fazer o planejamento do ano faz muito mais sentido você jogar a Copa do Brasil do que jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? A portuguesa Santista, que vai ter como prioridade voltar à primeira divisão no Campeonato Paulista, vai tentar investir o dinheiro para tentar montar o time mais forte possível no começo do ano para fazer uma Série A2 forte, subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. A portuguesa Santista passou perto em campanhas recentes de conseguir isso. E, ao mesmo tempo, vai ter uma data lá que vai cair um jogo da Copa do Brasil. E se a portuguesa Santista passa de fase na Copa do Brasil, ela joga em casa, tendo o adversário jogando pelo empate. Quem vai ser adversário, a gente ainda não sabe. Mas, se ela passa da primeira fase, ela já vai ganhar uma bolada. Porque, na Copa do Brasil, quem passa de fase, a cada fase que você passa, você ganha um bom dinheiro. Ainda mais para a realidade de clube de interior, ou, no caso, a portuguesa Santista de litoral. Mas, clube de segunda divisão estadual é muito dinheiro. É muito dinheiro. Faz muita diferença. E, para a portuguesa Santista, vale muito mais a pena fazer isso. E, daí, o segundo semestre larga. O segundo semestre vai tentar fazer o que puder na Copa Paulista. Não vai ter Série D para jogar. Mas, a prioridade é voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E, eventualmente, se o time montado para a segunda divisão paulista for suficiente para passar de fase na Copa do Brasil, melhor ainda, vai ganhar um bom dinheiro. Isso mostra como a Série D é pouco atrativa. Como a Série D do Campeonato Brasileiro, ela já está sendo vista por muitos clubes, como um torneio arriscado. Um torneio que é quase que uma aposta. em que só vale a pena entrar se for para entrar para valer. Você não pode entrar nela meio que para jogar, meio que para desenvolver um trabalho. Meio que para ir crescendo degrau a degrau. Não, você tem que jogar para valer. Ou não joga. E isso é muito problemático. A Série D tem um problema muito sério que é pouco discutido e pouco trabalhado. Até havia um trabalho na CBF de tentar melhorar um pouco a realidade de Série C e Série D. na época que o Juninho Paulista comandava o departamento do CBF que cuidava dessas divisões menores. Mas isso já acabou também. E não se trabalha muito. O negócio é só pagar as contas lá, pagar as viagens dos times e está beleza. Não, dá e tem que ser melhor. Os clubes têm que ser incentivados a ter uma divisão nacional porque eles têm que ser incentivados a jogar o ano inteiro. A dar ao seu torcedor futebol o ano inteiro para poder ver. E isso não acontece. Então, para a portuguesa Santista, jogar a Série D do Campeonato Brasileiro seria um problema porque ela teria que montar um time forte para a Série A2 porque quer voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista e montar um time forte para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ela não tem tanto recurso para isso. Não consegue trabalhar para montar times competitivos o ano inteiro. E se ela tiver que escolher um, ela vai escolher o primeiro semestre. Porque o primeiro semestre vale Campeonato Paulista e ainda ali, se conseguir uma vaga na Copa do Brasil, vai ter valido uma bolada. Então, a Série D tem que criar um mecanismo para ser mais atrativa. Ela não pode ser só atrativa. Ah, eu te dou um calendário. Você dá o calendário por um ano e depois você tira esse calendário. Ou o clube sobe ou ele não tem vaga garantida. E para clube com menos capacidade de investimento, muitas vezes fazer uma Série D competitiva significa ter que segurar um pouco o investimento no estadual e segurando o investimento no estadual no começo do ano, ele corre o risco de não conseguir pelo estadual uma vaga na Série D do ano seguinte. Então, a Série D realmente vira uma aposta de matar ou morrer. É all in. Você joga tudo. Se você subir, beleza. Se você não subir, você ficou para trás. Então, tem que se trabalhar isso. A Série D tem que ser um torneio que o clube pode chegar e dizer não, vale a pena jogar lá. Eu vou dar calendário o ano inteiro. Se eu não conseguir subir, tudo bem. Mas pelo menos eu joguei lá. Estou lá no ano que vem. Estou trabalhando para um dia e eu conseguir subir. A portuguesa carioca, ela está nessa de querer jogar a Série D porque, primeiro, no Campeonato Estadual ela já tem feito boas campanhas. Então, ela muitas vezes já tem conseguido até vaga na Copa do Brasil. Mas também porque a portuguesa carioca está, depois de anos e anos, está com o projeto de conseguir uma vaga na Série C. Se juntar o Volta Redonda e serem os dois únicos clubes pequenos do Rio com uma competição nacional estável. E a Série D não pode ser considerada uma estável. Estável é ABC. A portuguesa carioca está tentando já há muito tempo. Ela está fazendo Série D ali, está tentando. E neste ano quase subiu. Acabou eliminado pelo Caxias. Nas quartas de final, se passasse por mais uma fase teria uma vaga na Série C do ano que vem. Então, a portuguesa carioca já está com esse projeto. Ela já se vê numa condição de entrar para brigar. Agora, quem não se vê, não vale a pena jogar. Porque é muita despesa. Não é um torneio que por si só vai dar lucro. Então, o lucro que ele vier é só se você subir. E isso não é todo mundo que se vê nessa condição. Você tinha que ter um jeito de jogar a Série D e jogar para se manter nela. Que seja. Porque aí eu garanto uma vaga em competição nacional e eu vou jogar para me manter nela. Eu não tenho condição de subir, mas então eu não quero cair. Você joga para se manter, porque no seguinte você tenta trabalhar melhor. Você tenta ganhar mais credibilidade em campo para você convencer patrocinador. Você conseguir convencer seu torcedor a ir mais uns jogos porque você está trabalhando para... Quem sabe chegar na Série C, quem sabe chegar na Série B um dia. Mas a Série D não dá isso. Eu já defendo aqui há muito tempo que a Série D deveria ser muito reformulada. Eu até penso em reformulações mais radicais, mas uma reformulação simples é quem passou na primeira fase já tem vaga garantida na Série D do ano seguinte. A Série D são 64 clubes, 32, metade passa para o mata-mata, que é um 16 avos de final. Só que se você cair no mata-mata, sumiu, sumiu do mapa. Você já não está no ano seguinte. E olha que clube grande que já se deu mal nisso. Portuguesa, Paraná Clube, se deram mal nessa história. E se você não passar de fase, aí sim você é rebaixado, você não tem vaga na Série D do ano seguinte. E daí essas vagas, essas 32 vagas, essas sim seriam preenchidas via campeonato estadual, via copas estaduais. Aí cada estado vai definir a sua forma de classificação. Eu até acho que na verdade deveria ter mais do que 64 clubes, deveria ter formatos ainda maiores. Eu acho que a Série C deveria ser maior também. Mas assim, isso é outro assunto. Fazendo uma mudança um pouco radical, seria simplesmente quem passou para o mata-mata da Série D garante vaga na Série D do ano seguinte. Então você consegue trabalhar, olha, meu objetivo é passar de fase na Série D. Se eu não passar no mata-mata, tudo bem, mas pelo menos eu estou na Série D do ano que vem. E aí você fica a trabalhar, quem sabe, estando na Série D do ano que vem, já conhecendo a competição, as exigências dela, viagens, o nível técnico, então eu fico sabendo que nível de jogador eu tenho que contratar para jogar esse campeonato, aí eu posso trabalhar melhor no ano que vem. Mas não, hoje é matar ou morrer, você vai para um ano só, e daí para muito clube não vale a pena. Prefere jogar tudo numa Copa do Brasil, que acaba sendo até meio loteria, se você passou de fase beleza, se você não passou de fase paciência, e tentar buscar a ascensão no Campeonato Estadual. Porque em Rio e São Paulo ainda, que são estados em que o Campeonato Estadual ainda dá um pouco mais de dinheiro, vale muito mais a pena jogar Estadual do que jogar Série D. Aliás, em alguns casos, no caso de São Paulo, às vezes vale mais a pena jogar Estadual do que a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente viu o caso recente do São Bento, que estava na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro, jogando algumas rodadas ao mesmo tempo, e ele preferia jogar a Série A2 do Paulista, porque subir para a primeira divisão era mais importante do que subir para a Série B do Brasileiro. Por quê? Porque dá mais dinheiro. Então, essas divisões do Campeonato Brasileiro, elas deveriam ser trabalhadas para se tornarem mais viáveis. A Série B até é, mas a Série C e principalmente a Série D deveriam ser trabalhadas para que os clubes vissem ela como um torneio legal para eles crescerem, ou seja, reconstruírem, acaba não acontecendo. Claro que ainda tem clubes de camisa pesada, Santa Cruz, América de Natal, que estão jogando Campinense, que estão em 13, estão jogando Série D, esses clubes vão querer jogar para subir sempre, porque daí tem uma questão até de orgulho, de tamanho do clube. Mas para clubes um pouco menores, a Série D realmente é um torneio que é pouco atrativo, e ela tinha que ser mais, porque ela faz parte de uma base que daria sustentação, daria sustentabilidade, dezenas de clubes do futebol brasileiro. Mas é isso então, se gostou da joinha, não gostou da joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e salva aqui a playlist que está com o livro Fala de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.